E salve galera! Estamos com mais um vídeo aqui pra vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, se iniciar, peça humildemente aí como de costume, deixa seu grande like, deixa um salve em um comentário se você curtiu o vídeo. E se inscreva aí no canal aí se você quer fazer parte aí desses membros aí do canal, que estamos perto de bater 2 mil inscritos galera até o final do ano, vamos nessa. Galera, como vocês curtiram o último vídeo aí dos tops que eu trouxe né, top 3, se vocês não viram esse vídeo, vou estar no card aí, o vídeo dos top 3 atacantes azuis. Esse daqui vai ser o top 3 atacantes vermelhos galera, muito bom, mas são os mais usados nas ranqueadas altas galera. Então já vamos, sem enrolação que já vamos começar aqui com o terceiro top. Ah, vamos nessa! E o terceiro personagem aqui galera, é esse aqui, Shrio da Chuva né, mais conhecido como o Terror dos Ruanas galera. Esse aqui foi o carcereiro de Imperial Dawn né, até que ele foi preso por sua violência excessiva com os prisioneiros galera. Porém, devido ao tumulto causado por Luffy e a chegada de Tic, ele foi temporariamente solto para acabar com o Moutinho. Mas, ao invés de lidar com os piratas, o que ele fez? Ele se aliou a eles. Ele é um personagem também embaçado galera, ele não está no topo das ranques né, porém ele é um personagem que ainda vale a pena usá-lo. Foi lançado recentemente juntamente com o Joso galera. Eu tenho que upar ele, ele está bem fraquinho, 62, mas compensa demais se vocês terem upado ele galera. Então vamos começar aqui galera, com a skin 1, que basicamente quer dizer, me desculpe por isso. É a tradução da skin, que é um ataque de carga de longo alcance, mas aumenta o dano contra o Runners. Anula a skin por um período de tempo definido galera. É uma skin muito boa também, de você pegar e tira bastante dano galera. O caudal dela é de 28 segundos galera, muito bom. O ataque dela é de 481 no level 5. Então vamos aqui para a skin 2, que é de raio né. Se move em direção aos inimigos a longa distância e ataque várias vezes com a chance de infelizir atordoamento. Anula o cambaleio por um determinado período de tempo galera. Esse daqui na verdade é considerado uma das mais fortes né. Tira bastante dano galera. É um ataque dela de 220 aí né, máximo 3 consecutivos hits na verdade né. E tem um caudal aí de 32 segundos galera. E vamos aqui para as traits deles bem básicas né. Ao atacar um inimigo que está capturando o tesouro, aumente o tempo de espera da esquiva do inimigo em 20%. Ao atacar um inimigo que está capturando o tesouro, o ataque aumentado em 70% por 3 segundos. Quando um contra um, um inimigo em uma hora de tesouro, aumenta o dano causado em 30% e reduz o dano recebido em 30%. Então ele é um personagem que ainda compensa demais galera, vocês usarem né. Ele é muito bom em questão de pegar o runners né, as skins deles. Se o runners estiver na bandeira, então se você conseguir usar as skins. Realmente você consegue as vezes tirar ou até fazer KO, porque as skins deles são muito boas. Então esse é o terceiro, vamos lá para o segundo galera. E o segundo top galera, esse aqui o Sábio né, o revolucionário Sábio. É o irmão do Luffy de criação né, conhecido como o número 2 de toda a organização dos revolucionários galera. Ele veio de uma família real né, é um personagem muito querido aí. E mais ainda, quando ele reapareceu em Dress Rosa né, para obter a fruta que era do Ace. Ele é um dos que hoje estão no meta né, sendo usado nas ranks altas. Você vê ele bastante aí nas ranqueadas SS, SS mais né, que ele é no topo né, a galera tem usado ele bastante. Então vamos falar um pouco dele aqui galera, a skill 1 aqui dele. O que quer dizer, desculpe esse, eu vou usar o seu movimento. O que quer dizer, coloca o personagem em estado de chama. Quando ele fica nesse estado, o ataque é aumentado. O personagem ganha anulação de efeito de status. E os ataques tem a chance de incendiar os inimigos. O estado de chama será removido após um certo período de tempo, ou ao capturar tesouros. O efeito dura 24 segundos galera. Muito bom, essa skill 1 aqui né, tem até as questões aqui, level 5 né. De flame ou flame aqui, a probabilidade de 100% ao dar os 51 segundos galera. A skill 2 aqui, o rei dragão de chama, é um ataque de carga de longo alcance, com uma chance de infelizir chamas. Anula a skill por um determinado período de tempo. No level 5, o dano dela é de 660 galera. É um ataque também, é muito difícil de você conseguir esquivar desse ataque. Porque mesmo se você consiga, o ataque não perde em você, mas as vezes acaba afetando com o efeito de chama mesmo no oponente. Então é uma skill muito boa de ser usado galera. Tem um caudal também de 25 segundos no level 5. 31 no level 4, 31 também no level 3 e 35 no level 2 galera. Vamos aqui para as traits dele aqui, bem básicas. Quando o aliado do seu time é nocauteado, o crítico é impulsionado em 300% por 20 segundos, não pode acumular. Ao atacar um inimigo enquanto é infelizido com chama flamejante, 100% de chance de infelizir chamas por 8 segundos. Ao atacar um inimigo na área ao redor do tesouro do seu inimigo, aumente o dano causado em 30%. Ao atacar um inimigo infelizido com chamas, aumente o dano causado em 20% e recupere o HP em 10%. Então é um personagem ainda galera, que hoje ele está nos banners aí, chegou um banner aí que a banda aí trouxe, junto com a ulti, o do Flamengo. Se vocês conseguirem pegar esse sábio aqui, não descarte ele, porque ele ainda é muito bom para ser usado nas nanks altas aí. Se vocês conseguirem pegar duas cópias dele e conseguir upar ele, às vezes vocês têm propriedade em outros personagens. Mas no futuro compensa vocês uparem galera. Então vamos para o primeiro top aqui galera, quem vai ser o nosso primeiro top aqui galera, é o nosso querido Lao de Onigashima. Na saga atual do anime né, de todos os Lao no game, ele é o mais forte. Ele é um personagem que está no meta, tem sido bastante usado também né, nas ranqueadas altas. Galera, ele é um personagem ainda embaçado também. E já tem uma cota que ele foi lançado né, mas ainda compensa upá-lo. E por que ele é o topinho galera? Por que ele é embaçado? Vamos lá então para as skins e as turades dele galera. Primeiro skin, skill dele é a Rajuk Knife, que é um ataque de carga de longo alcance com essas dívidas de recuperação bloqueada. Anula as skills por um determinado período de tempo, adquire o efeito de debuff de defesa no nível 5. O dano no level 5 é de 452 e reduz a defesa em 10%. É bem complicada também, essa skill também, porque não só tira um dano, mas né, como vocês viram aí, tem a questão de recuperação bloqueada. Você fica com tipo uma nuvenzinha né, no personagem, então também é bem embaçado. Ele é o famoso cirurgião aí né, da fruta dele né, da cirurgia. Ele é bem embaçado. Vamos para a skill 2 aqui, que é Amputation. Praticamente é a mesa de operação dele né, é um ataque de área de longo alcance com a chance de infligir atordoamento. Cria uma área de traço de longo alcance, causa um dano extra aos inimigos na área de traço. A área de traço será removida após um certo período de tempo. Anula as skills por um determinado período de tempo também. Então ele faz essa roda aqui né, e quem tiver dentro dessa roda aí, acaba sobrando, pois aumenta né, os golpes dele. E independente de um lugar, se você esteja dentro da roda, não estiver perto dele, acaba afetando você galera. Então, você acaba sendo atordoado e você acaba sendo atingido né, pelos golpes. Você consegue sair, porém você acaba levando metade do life aí, ele acaba levando metade do seu life aí galera. E as traits deles aqui galera, dele aqui é bem básicas também, muito boas né, na verdade. Na área do rum, ele resiste ao cabalear e ser derrubado. Ao atacar o inimigo, 5% de chance de infligir recuperação bloqueada curta por 15 segundos. Quando estiver na área ao redor do tesouro do seu inimigo, aumente o dano causado em 30%. Quando os inimigos são atingidos com a recuperação bloqueada, reduza o tempo de espera da habilidade 2 em 20% e recupere HP em 15%. Então, ele é um personagem aí galera, o primeiro do top aí né, ele está sendo usado no meta aí, está lá em cima mesmo. Um SS+, SS, você não vê ele nas ranqueadas baixas né, só lá na ranqueada alta mesmo, SS e SS+, galera. Ainda compensa, ele não está hoje no banner né, nos banners, ele é um personagem lendário. É um personagem também que é difícil de pegar, porém, possivelmente a Bandai deve trazer esses personagens de volta né, como o Luffy de Onigashima, o Kido de Onigashima né. Até mesmo que o Kaido possa ser que venha né, o Axie então, possa ser que a Bandai traga esses 3 aí que está no anime aí hoje né galera. Então, espero que vocês tenham curtido galera o vídeo, deixa o like que dá muito trabalho fazer esses vídeos, deixa um comentário se vocês curtiu e deixa no comentário qual outros tipos de elementos aí vocês querem que eu traga galera. Então, valeu, até o próximo vídeo aí galera, espero que vocês tenham curtido, falou.